O Ronaldinho Lá embaixo não dá nem pra ver ainda Lá vem ele Já vem me chamando Mãe, mãe Mãe, eu tô vindo Aqui, mamãe Olha, mamãe aqui, te vendo Eita Pronto Muito bem Tá vendo, mamãe tá filmando pra vovó Vem cá, dá um recado pra vovó Com vovó Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Tu tá fazendo o que? Eu? Minha avó Tá andando bicicleta, cara Oi Oi